Malandragem é viver, mas tem que ser inteligente As novinhas de hoje em dia acham que ilude a gente Nós tem que agir na pureza, mas desconfiado Se tudo é mole pra piranha, tu vai pro buraco Vem, vem piranha, vem fuder com o trem Não é machucando a tua buceta e o seu cu também Vem, com sua amiga fazer bacanal Vem, senta aqui pra mais de dois, toma sua de pau Vem, 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 vem Te que é rua, volta pra erra Tu que é rua? Vem, vem piranha, vem foder com o trem Vem, não machucando a busca e o seu cutão Vem, com sua amiga fazer bacana Vem, senta aqui pra mais de dois, toma sua de pau Tenta pra me ver, fica pra me ver A neta de ouro que vai penetrar em você Tenta pra me ver, fica pra me ver A neta de ouro que vai penetrar em você Vem, com sua amiga, moro ritmado, pra ser assim Você já tá escutando o sol que eu me chamo É, do pôr em dar aoé, do alas aberto, é Malandragem é viver, mas tem que ser inteligente As novinhas de hoje em dia acham que luz a gente Nós tem que agir na pureza, mas desconfiado Se tudo é mole pra piranha, tu vai pro buraco Vem, vem piranha, vem foder com o trem Não machucando a busca e o seu cutão Vem, com sua amiga fazer bacana Não machucando a busca e o seu cutão Vem, com sua amiga, com sua amiga Vem, vem piranha, vem fuder com o trem Não machuca, não tabuxa, tá e o seu cutão Vem, com sua amiga fazer bacana Vem, se eu dá, clama de dor, toma sua de pau Senta pra me ver, fica pra me ver Caneta de ouro que vai penetrar em você Senta pra me ver, fica pra me ver Caneta de ouro que vai penetrar em você Viver um agito, moro ritmado das pretinhas Vem, 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 vem,